Olá pessoal, sejam bem-vindos. Neste curso eu vou mostrar como criar QR Codes utilizando C Sharp e Windows Forms, integrando um serviço chamado GoQR.me. Esse serviço possibilita a utilização de uma API para realizar a integração junto com C Sharp, Windows Forms, ou até outras linguagens de programação, para realizar a criação de QR Codes. Durante o curso eu mostrarei a criação de 9 tipos de QR Code que o GoQR.me possibilita. Se esse é um assunto que te interessa, seja bem-vindo e não esqueça de fazer uma avaliação do curso. Desejo um bom curso a todos!